Um adolescente foi apreendido e gêmeos foram presos hoje suspeitos da morte do estudante Marcial Medeiros da Silva que aconteceu dentro de uma escola na região do Grande de Seu mês passado. Os detalhes com Magela Lima. Em fevereiro deste ano, mais precisamente no dia 22, o Marcial Medeiros da Silva, ao sair da escola, foi executado friamente por um elemento que esperava a saída dele da escola para que ele fosse, então, portanto, executado. Imagens rolaram pela internet mostrando toda a ação desse elemento que esperava o Marcial e ainda foi executado no pátio da escola. De lá para cá, o DHPP vem trabalhando para identificar os autores, executores, enfim, trabalhar na referência à dinâmica deste crime que aconteceu na região sudeste de Teresina. Vamos conversar com o delegado Bruno Sulino porque já foi preso um elemento, aquele que deu fuga ao atirador. E agora, mais três pessoas, mais três elementos foram capturados e presos e agora vão responder também por este crime. A nossa investigação, ela continuou a partir daquele flagrante. Na sexta-feira, a gente conseguiu pegar a pessoa que foi responsável por tanto levar como dar fuga ao executor. E aí, a partir da avaliação da investigação, a gente conseguiu mostrar o envolvimento de pessoas que eram alunos da escola e o envolvimento do executor, demonstrando-se fazendo toda a divisão de tarefas entre eles. De modo que cada atividade que um exerceu, ela foi crucial para o evento morte. Então, exatamente por isso, todos vão responder para o homicídio. No caso, os menores vão responder pelo ato equiparado ao homicídio, o ato infracional equiparado ao homicídio. Então, agora eles vão ser todos colocados à disposição da justiça. Dos três elementos que foram presos na manhã desta sexta-feira, dois são irmãos gêmeos. A ação deles na morte do Maciel foi serem os observadores e indicarem para o atirador o momento que Maciel ia sair da escola. Com a prisão desses três elementos, mais um pode cair nas garras da polícia, que também tem participação neste assassinato do dia 22 de fevereiro. Falta a gente apreender mais um menor que está envolvido nesse caso e que a gente está realizando diligência. Então, a gente espera que tão logo a gente consiga encontrá-lo, vai dar fiel cumprimento a esse mandato. Muito bem, esse caso, ele provoca uma série de debates. Quando aconteceu, nós conversamos aqui, trouxemos os detalhes do que aconteceu na prática e ficou um questionamento acerca da segurança nas escolas. Como as unidades de ensino, de fato, estão desprotegidas. Muitas vezes sem policiamento, muitas vezes sem monitoramento, muitas vezes sem um controle de entrada e saída das pessoas. A vítima, nesse caso, ela já estava sendo observada, a ação foi premeditada, concluída conforme o planejamento dos criminosos, mas havia o risco de inocentes serem atingidos. Pessoas que não têm relação nenhuma com os envolvidos, poderiam ter sido afetadas injustamente, feridas ou mortas também. É por isso a importância de se cobrar medidas de segurança nas escolas. Escolas infantis, escolas de nível fundamental, escolas de nível médio, universidades. As unidades de ensino, de uma forma geral, de competência do poder público e também, de alguma forma, aquelas da iniciativa privada. É preciso debater esse tema da segurança antes de casos mais graves ocorrerem. Antes de situações mais complicadas afetarem a vida de inocentes. E, sobre esta ocorrência, exatamente, aí com a prisão de mais envolvidos, lamentar, lamentar a atuação das facções criminosas no estado do Piauí. Parte da nossa juventude, infelizmente, tem veredado por esse caminho, que parece mais atrativo, que parece mais lucrativo, e, na verdade, não é. Só tem dois destinos. Cadeia ou caixão. Cadeia ou caixão. Muitas vezes, o jovem, levado pelas suas emoções, pelos seus impulsos, se sente inabalável, acha que vai tirar proveito de uma vida fácil, de uma situação. Mas, na verdade, o risco é esse. O risco é esse. De morrerem a qualquer momento. Porque quem comanda a facção criminosa, quem comanda a facção criminosa não tem nada a perder. Não tem nem pela sua vida. Então, para tirar a vida de outro, só precisa querer, só precisa achar que deve. E aí executam uma maldade como essa. Um jovem, um jovem, que foi estudar, que foi assistir a aula, infelizmente, com alguma relação aí com o mundo do crime, acabou tendo a sua vida ceifada. Lamentável que sirva de exemplo para a nossa juventude, para outras gerações, não aceitarem esse caminho.